Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia! Segundo! Vou mostrar pra vocês, gente, aqui o meu almoço de hoje, de segunda-feira, que tá, ó, daquele jeito. Fiz aqui esse frango assado, tá? Que é aquele franguinho maravilhoso que eu sempre faço em casa, né, Fray? Tem também uma saladinha, que é de leite, não pode faltar, né? Também um arrozinho branco com alho e esse feijão maravilhoso, gente. Olha só, olha só, gente, esse feijão que eu acabei de fazer, tudo fresquinho, gente, ó. Feijão, arroz, que delícia! Esse aqui vai ser meu almoço de hoje. Vocês estão servidos? Bora almoçar! Bora almoçar, meus amores! Meu almoço de hoje é arroz, feijão, franguinho assado, bastante salada e as pimentinhas, que não pode faltar. Tá? Vocês estão servidos? Bora almoçar! Almoço de segunda-feira. Coloca um pouquinho de farofa. Sobou do churrasco? Coloca aqui, né, gente? Não pode estragar as coisas. Coloca aqui, né? E aí, porgem gente, pra ver a gente não tem os não ir ao pior do que comer. Sobou do churrasco? E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí tá muito gostoso. Tudo fresquinho. Vou fritar agora. E vocês já almoçaram? O que vocês vão almoçar na casa de vocês? Hum? O meu hoje é esse aqui. Moço maravilhoso. Eu vou virar pra cá. Como foi o fim de semana de vocês? Hum? O meu vocês viram aí, né? Postei aí no chocê pra vocês. O meu foi uma benção. Graças a Deus. Tudo certo. Vem um churrascão aqui em casa. Minha mãe veio. Meus irmãos veio. Meus colegas vêm. Meus amigos. Foi bom demais. O que eu falei? Tá animada, né? Gente, sou animada. Eu sou animada pra esse negócio de... Resenha assim. Eu sou animadíssima. A mais animada da turma sou eu. Eu gosto. Foi bom demais. Gente. E aí, ontem... Ontem nem apareci. Eu gosto da ressaca. Vocês são assim, gente? Vocês têm ressaca? Porque eu tenho. E não é pouco. É muito. Só quero ficar deiteada. É sério. Mas agora eu sou plena... Pra outra resenha. Tô prontinha. Vamos? Esse branco que eu faço aqui na estrada é muito bom. E não fica o frango ressacado. Não fica, não. Não fica, não. Eu já expliquei pra vocês, né? Como é que eu faço no franguinho. Bem fácil de fazer. Metade deu agora. Ui. Um tempo aqui, ó. Dubladíssimo. Previsão de chuva. Tá? Tá t blush. E aí Hum. 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 Oh, comida boa, abençoada. Chuva. Graças a Deus por isso. Vem aqui. Faz muito tempo que não chove pra cá. Muito tempo mesmo. Nem sei como foi que eu lembro que choveu pra cá. Não lembro bem não. Muito tempo mesmo. Então estamos precisando de chuva. Que vem assim, a chuva. Bem que vem. Que vem aqui. Chamando chuva. Gente, tá uma delícia. Esse feijão aqui, você ainda gosta de minofa. Perfeito. Tá maravilhoso. Esse é o meu almoço de segunda-feira, meus amores. Segundou. Que vocês no início de semana abençoado. Pra todos nós, né? Que Deus nos proteja e nos guarde. Uh! Comi. Comi bem. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fiquem com todos, com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo e um cheiro no coração de todos vocês. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.